Salve, salve galera do Pomari Hortim Vasos, tudo tranquilinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje a pedido de muita gente do canal mesmo, muitos amigos me pediram Júnior, planta chuchu! Então, estamos aqui plantando chuchu gente Hoje a gente vai mostrar como plantar o nosso amigo chuchu Só que a gente não vai plantar só chuchu né, porque plantar chuchu não é uma coisa difícil gente A gente vai plantar chuchu em vasos E vamos mostrar para vocês os resultados A gente vai mostrar que dá certo plantar chuchu em vasos Vamos mostrar os chuchuzinhos no meu pé aqui que eu plantei Para quem acompanha o canal já viu esse pé subindo, já viu ele crescendo E agora nós vamos ver os frutos, tá? Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para vocês Deixa seu like, deixa seu joinha Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Eles vão gostar também do canal A gente traz bastante coisa para vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa gente A gente vai fazer as mudas, tá? Como fazer a muda de chuchu? Tem gente que fala que tem que colocar no escuro Tem gente que fala que precisa de várias coisas diferentes A ideia básica gente Para fazer mudas de chuchu é Umidade e não de forma alguma enterrar essa parte aqui, ó A parte de onde vai sair as raízes, tá? Vamos dar uma olhada então? Vamos lá Bom gente, eu preparei aqui duas formas diferentes de se criar mudas de chuchu, tá? Aqui eu fiz e uma outra possível A primeira forma gente É colocar o chuchu gentilmente Deitado Nessa posição aqui Em cima de uma terrinha No caso um pote de sorvete A gente furou o pote de sorvete E você vai ter aqui o melhor aproveitamento possível Não tentem descascar o seu chuchu para tirar só aquela parte da semente Viu gente? Isso vai acabar apodrecendo ele E você não vai conseguir êxito algum O ideal para o chuchu ficar legal É um chuchu maduro, tá? Bom, e aí o que a gente vai fazer? Deixa assim, vai sempre regando essa terra Para ficar úmido Já já o seu caule vai sair daqui E a sua raiz vai encontrar o solo facilmente Tá? Essa é a primeira forma de plantar chuchu Eu gosto menos dessa forma Do que essa outra que eu vou mostrar A segunda forma de plantar chuchu É nos nossos amigos pets de 3 litros Que é o que eu mais gosto Aí eu quis mudar um pouquinho Mostrar lá um pote de sorvete Para vocês não falarem Júnior, mas você só mexe com pote com pet de 3 litros Não muda nunca É gente, porque é muito importante esses pets de 3 litros para mim Eu adoro trabalhar com isso Minhas plantas ali tudo tem E é muito fácil Para não precisar É uma embalagem maior Eu não preciso comprar tubete E as vezes as minhas mudas ficam nessas embalagens aí por tempos até Tá? Então lá Você pegou o chuchu Enche de terra Terra mesmo, viu gente? O chuchu não é aquelas hortaliças, frutos Que precisam de grandes dificuldades Pode ser terra Pode ser a mesma mistura que a gente vai plantar Que eu vou mostrar para vocês já já Então uma terra sem grandes propriedades É só para manter úmido isso aqui E você vai fincar o seu chuchu assim, gente Dessa forma Acabou Mantenha essa terrinha úmida Não precisa pôr no escuro Não precisa pôr no sol também não, tá gente? Não é para você esturricar no sol Se uma muda de chuchu, não É na sombra Então você vai poder colocar aqui numa varanda Tipo essa aqui e tal Não vai colocar no sol diretamente Que você não vai conseguir uma muda boa de chuchu Ela não vai dar certo Então os caras falam para fazer no escuro Mas isso significa que vocês vão pôr na sombra Não precisa pôr no escuro também Nem no sol Deixando a sombrinha lá Que ele vai brotar tranquilamente, tá? Isso é mito Que precisa ser no escuro E aí Uns 15 dias depois Você já tem esse resultado aqui Essa aqui eu fiz daquele jeito Exatamente igual eu fiz agora Não fiz nada de diferente Tá? Enterrei a mesma quantidade Olha lá Tá vendo? 15 dias Qual que é a dificuldade desse método? Que é um pouquinho pior do que aquele outro Mas que é melhor Por não correr risco de apodrecer o seu chuchu Que a raiz demora um pouquinho mais Para ela chegar Aqui na terra Tá vendo? Que ela chegou na terra Pela lateral do chuchu Não tem problema nenhum também Viu, gente? Porque, ó Já enraizou Legalzinho aqui também, ó Olha como tá bem enraizado, ó Em 15 dias isso aqui Tá? Então essa muda aqui já tá pronta Para ir para a terra Como eu sei que tá pronta para ir para a terra, Júnior 12 centímetros, gente 12 centímetros no mínimo aqui De tamanho, tá? Você já pode plantar no local definitivo Onde é o nosso local definitivo? O nosso vaso de 40 litros Não é uma coisa fácil, não Aqui, gente É o seguinte Eu já vou dar logo a letra para vocês, tá? Não deixa enramar muito Porque você não tem muito espaço Então você vai deixar aí umas Umas 3, 4 ramas principais Não deixa mais que isso Porque você não vai ter terra suficiente É no vaso que a gente tá plantando, né? Se você tiver uma terra Se você for plantar chuchu na terra Porque também tem que agradar todo mundo, né? Planta chuchu Vamos plantar chuchu em qualquer lugar Na terra você pode deixar enramando qualquer coisa Você faz um carramanchão nervoso Aquelas varas de bambu assim, ó Eu tenho lá na roça também É assim que eu faço Põe uma vara A planta atrás da casa Vai subindo na cerca Deixa esse negócio Se você adubar na terra Ele vai que vai Cria uma mata Uma mata gigante E vai dar chuchu pra caramba Aqui em vasos o negócio é um pouco mais contido Então Mas vocês vão ver que dá resultado também Então beleza, gente Como que a gente faz a preparação da terra Terra O que você vai pôr? Eu separei aqui duas coisas legais Pra você iniciar o processo, tá? Você vai pôr estrume E você vai pôr farinha de ossos Porque no começo do chuchu Ele precisa de bastante fósforo, tá? Então Eu já Moí um pouco de farinha de osso aqui Peguei os ossos Lembra-se do nosso vídeo De farinha de osso calcinada, gente Pega os ossos no açougue Mesmo que você seja vegetariano Só pegar os ossos no açougue Não precisa comer a carne, nada Pega os ossos no açougue Faz uma fogueira Deixa tudo assim, ó Calcinadinho Bonitinho Depois moe no liquidificador mesmo Ou num moinho E você vai ter esse resultado aqui, tá? Esse pozinho Que a gente tá mostrando aqui pra vocês Esterco de vaca, gente Curtido, tá? Não vai pôr verde Deixa uns 30 dias Mais ou menos 60, 60 dias Dependendo de quanto tempo ficou no pasto E de como você tirou Porque às vezes você tira Aquelas lamas, né, meu? Aí não Aí você vai ter que deixar muito tempo Mais de 60 dias às vezes Mas quando você já tira ele meio sequinho Uns 30 dias você já tá com ele curtido, tá? Amassa tudo isso aqui Amassa tudo isso aqui E põe na sua terra Terra vegetal mesmo Não precisa ser nada mais que isso Não precisa ser humus de minhoca Não precisa O chuchu é bem tranquilão mesmo, gente Então, terra vegetal Só não deixa a terra muito presa, tá? Leve, solta E não esqueça de fazer uma camada de drenagem no fundo Como que a gente já faz nossa camada de drenagem, gente? É, argila expandida Ou isopor Ou pedrisco Mais camada de areia Ou manta de drenagem, tá? Uma camadinha assim de pedra Uma camadinha assim de manta de drenagem, tá? Ou areia Só isso Depois o resto é tudo terra Misturado com o esterco E o humus de minhoca Pode colocar uma proporção aí de esterco Um pra... Um pra oito, mais ou menos Uma parte de esterco pra oito partes de terra Qualquer que seja a parte, tá, gente? E farinha de osso, um pra... Dezesseis Aí, beleza Você já tem aqui a sua... Sua terra, tá? Bom, gente Agora a gente vai tirar essa planta Dessa... Dessa embalagem, tá? Cuidado pra não abalar muito o torrão Mesmo que você perder um pouco de raiz Ele brota de novo, tá, gente? Chuchu é bem sem vergonha mesmo E aí você vai plantar gentilmente Aqui no... No vaso Faça um buraco, né? Na sua terra Coloque com calma E cautela Ainda não enterre O broto, tá, gente? Deixe o broto pra fora da terra Que as raízes, elas já estão indo lá Já mostrei pra vocês Que elas estão lá E elas já estão na terra Então não vai se preocupar Já já Isso aqui vai apodrecer E vai ficar bem Bom, é isso aqui, gente É isso aqui que a gente vai fazer, tá? Tire o seu... Sua... Da sua embalagem E plante gentilmente A planta, ela gosta De uma temperatura Entre 15 a 25 graus Celsius Tá, gente? Gosta de uma boa luminosidade também Agora eu vou pegar essa câmera aqui E vou mostrar pra vocês O nosso exemplar Que a gente cultivou aqui Bom Aqui tá nosso vaso, tá? Aí tem muita gente que fala assim Não, isso aí é um vaso É... Isso é quase um canteiro, Júnior Não é um vaso É um vaso sim, gente Porque se você for pensar, ó É... A raiz do chuchu Tá mais ou menos aqui, ó E não é muito grande E aqui ainda tem camada de drenagem Entendeu? Então aí deve ser um vaso De 60 litros Mas a minha árvore Eu deixei Ela tá bem grande, ó Vamos ver pra vocês aqui, ó Tá junto ainda Com o alface Aqui no canteiro Várias coisas, ó lá, ó Tá crescendo, tal Se desenvolvendo bastante Tá indo lá pra cima Lá naquela varanda ali em cima Tá vendo, ó Aí vocês me perguntam Júnior, mas onde estão os chuchus? Vou dar um cortezinho no vídeo E vou subir lá Pra mostrar pra vocês Os chuchus lá em cima Aqui tem uns pequenininhos também Mas eu prefiro mostrar Lá em cima que tá do lado Lá onde eu tô criando os peixes, tá? Vamos dar uma olhada Bom, gente Terminando o nosso vídeo aqui Agora a gente tá aqui No lugar onde a gente cria tilápia, tal E eu queria mostrar pra vocês Os nossos chuchus Essa árvore, gente Começou a produzir 4 dias Há 4 dias atrás E eu fiquei super feliz E quis fazer rapidinho O vídeo pra vocês, tá? Só deixa eu mostrar As flores do chuchu, ó Pra quem ainda não viu Essas aqui são as flores E desde que Elas começaram a abrir Aqui na nossa varanda Tem vindo muita Mas muita abelha Abelhas com ferrão Sem ferrão Bastante insetos aqui Polinizar essas folhas, tá gente? E aqui estão Os nossos amiguinhos, ó Ali eu tenho um Um chuchuzinho bem bonitinho Pra vocês Aí aqui, ó Já tem um outro chuchu Nascendo Todo dia Nasce um chuchu Diferente aqui Na nossa varanda Tem um maiorzinho Que foi o primeiro Tem uns lá embaixo Também, ó Aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui Tá grandinho já, gente, ó Daqui uns dias Já dá pra fazer uma colheita E um cozido, né? É isso aí Quem gostou desse vídeo Dá aquele like pra gente Se puder Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Eles podem estar Querendo plantar um chuchu Em casa E não saberem como, tá? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau pra todos Tchau, tchau